Olá pessoal, eu sou Ricardo da Bioconstrução Guaraciaba e há um tempo atrás a gente construiu essa casinha aí. A gente chama de Loft ou Tiny House e hoje eu quero levar vocês para conhecer um pouco mais dessa obra. Bora lá? Então pessoal, essa construção Loft ou Tiny House a gente fez em agosto de 2019 na parceria com um casal maravilhoso, o Rafael e a Tiene do Morando Pelo Mundo, a gente vai deixar a descrição deles. Foram eles que incentivaram nós a criar esse espaço aqui, nos ajudaram do início ao fim com projeto, construção e tudo mais, acabamentos e tudo mais. Então foi uma parceria muito linda. O que nos motivou a fazer esse espaço aqui, na verdade, foi a vinda do seu Dirceu Adoninês, os pais da Letícia, os meus sogros. Então a gente precisava ter um espaço para eles ficarem mais tranquilos, mais sossegados, né? Então o que a gente pensou? Vamos fazer um espaço pequeno, super econômico, com materiais de demolição, preferencialmente, e que traga essa condição de harmonia, de conforto para esse casal que está conosco há muito tempo aqui ajudando nos processos da bioconstrução. Vou falar um pouco do tamanho. Ele tem 4,5m por 4 e a garagem tem 2,5m por 4. Então esse é o tamanho da obra. E os materiais que a gente utilizou foram basicamente materiais de demolição, a começar pela fundação. A fundação é feita toda com o eucalipto tratado, postes da rede elétrica, antigos postes que a gente utilizou, e as sapatas são de concreto. Então nós estruturamos a base e começamos a colocar as madeiras de sustentação do assoalho, das paredes e do telhado. Essas madeiras de sustentação e estruturação são todas madeiras de demolição aqui da propriedade. Meu pai desmanchou uma obra antiga e essas madeiras estavam disponíveis para nós. Da mesma forma o telhado, que é de aluzinco, que a gente acabou utilizando de reutilização de sobras que nós tínhamos aqui na propriedade. Agora eu vou levar vocês um pouquinho mais próximos, aqui para nós ver como é que nós fizemos o fechamento dentro dessas paredes. Então esse material, sim, foi um material que nós compramos. E o que é esse material aqui? São chapas de compensado naval. Chapas de compensado naval são paredes duplas. A gente utilizou uma chapa de 18 milímetros por fora e uma chapa de 10 milímetros por dentro. Então ficou um espaço de mais ou menos 10, 12 centímetros entre as duas chapas, todas parafusadas. E hoje a gente colocou por cima dessa chapa uma pintura que também é natural. É a mesma pintura que a gente usou na bioconstrução. Uma pintura à base de cal, cola e água. E ela está fazendo essa proteção. E no final a gente passou também uma pasta, que é uma mistura de cera de abelha com óleo de linhaça para deixar essa parede bem impermeável. Também aqui nas escadas, na sacadinha, galera, só para mostrar para vocês, isso aqui é tudo madeira que a gente ganhou de um amigo nosso, o Leandro. Ele tem madeireira aqui em Guaraciaba e ele tinha essas madeiras sobradas já há um tempo, então ele não tinha muita utilidade e acabou nos doando essa madeira. A gente utilizou para fazer essa sacada. O detalhe da porta aqui também é bem bacana a gente falar para vocês. Essa aqui é uma porta que nós utilizamos assoalho. Vocês podem ver que é madeira super antiga. É da mesma pessoa que vendeu o assoalho que está internamente na casa. Então o que a gente fez? Criamos uma caixa e encaixamos o macho e fêmea dos assoalhos e fizemos a porta com dupla face. Então ela tem essa face aqui e por dentro, que vocês já vão ver, também tem a mesma face, a mesma característica de acabamento. Aqui na forração também a gente utilizou a mesma chapa de compensado naval, só que essa chapa aqui é um pouco mais fina. Essa chapa é de 6 milímetros. Quero trazer vocês aqui para mostrar essa porta que também é uma construção nossa. Essa aqui com as mesmas madeiras da areazinha da sacada ali fora, a gente fez a junção dessas madeiras de eucalipto e eu quero mostrar um detalhe bem legal dessa porta aqui, que a gente utilizou a condição de dividi-la em dois. Então aqui dá uma possibilidade de ventilação bem bacana. que foi uma ideia que a gente teve, porque como os meus sogros, o seu Dirceu e a Dona Inês, trabalham com nós o dia inteiro lá embaixo, não estão durante o dia, então a casa pode ficar fechada para não entrar nenhum animal, mas com a circulação de ar acontecendo sem problema nenhum. E já vou convidar vocês para chegar aqui dentro da casa e a gente fazer um tourzinho. Primeira coisa, vamos olhar para o assoalho aqui, galera. Olha só, esse assoalho aqui, como eu falei para vocês, é de demolição. Ele deve ter uns 40, 50 anos que a gente adquiriu. É um assoalho que está bem legal, assim, apesar de toda a idade que ele tem. Esse é um espaço de cozinha, então um espaço de chegada aqui, onde a gente colocou fogão, bancada com a pia, com um frigobar e um lugar para eles fazerem as refeições. E o legal disso tudo, galera, é que a parte elétrica e hidráulica a gente projetou também para ficar tudo escondido dentro da parede, como a nossa parede é dupla, então facilita todo esse trabalho. Bastou apenas um projeto, um estudo, e a gente conseguiu deixar isso com um acabamento bem legal. E também tem um visual muito massa, então se a pessoa está cozinhando ou está lavando a louça, está com esse visual maravilhoso da nossa agrofloresta aqui, com esse vidrão aqui, que também é um vidro de demolição. Isso aqui a gente conseguiu, é um vidro temperado, ele não abre, ele só deixa a luminosidade entrar para a tiny house ou para o loft aqui. Conectado com isso tudo, tem a cama do casal. E aí eles têm essa opção de ficar aqui na cozinha, no quarto, deitados. O meu sogro curte muito televisão, então ele pode assistir daqui, pode assistir da cama deles. E aí também tem uma poltrona, vou trazer vocês para esse lado aqui. Nós temos um armário que foi embutido aqui, esse aqui é um móvel que eles também ganharam de presente e acabaram utilizando e trazendo para cá. Aqui tem os armários antigos que também foram adaptados a essa situação, que eles também ganharam, não gastaram nada, fizeram um cabideiro. Enfim, está todo o material que eles usam aqui. E nós temos o acesso para a sacadinha por aqui. Essa porta abre quase que totalmente, né? Então aqui nós estamos de frente para o leste, aqui tem sol nascente e isso aqui traz uma condição de circulação de ar muito, muito importante. Porque nós temos essa porta aqui e do outro lado a gente tem uma janela que permite esse fluxo de ar, né? Então troca o ar rapidinho e dá uma condição bem legal para a habitação. Lá em cima, galera, tem também uma entrada de luz. Agora a gente está usando cortina, mas sempre que o casal precisa de mais luminosidade durante o dia, não quer gastar energia elétrica, abre essa cortina e deixa a luz entrar. E já que nós estamos falando um pouquinho dessas paredes, dessa parte interna, eu queria mostrar para vocês a pintura e o acabamento. Essa pintura aqui é uma pintura natural que a gente faz com cal, cola e água. pigmentamos com terra, por isso que ele ficou esse rajadinho aqui, meio marronzinho, meio bege, esse tom de areia. E por fora a gente usou a mesma tinta, só que pigmentamos com outro material, que é o poxa drez, que é o óxido de ferro, que também dá várias opções de cores. E aqui a única divisória que tem dentro da tiny house, ou do loft, como queiram chamar, é essa aqui que é o banheiro. E aí a gente, em vez de usar uma porta de giro, como é essa porta aqui, a gente utilizou uma porta sanfonada. Para quê? Para dar mais condição de espaço da obra. Então, está aqui, abriu, acessa. Vou convidar vocês para conhecer esse banheiro. Ficou super econômico e super confortável. Tem a cuba, tem os móveis que também são de demolição aqui, madeiras super antigas, o vaso aqui desse lado, uma janelinha para dar circulação de ar e iluminação. E aqui tem o box, onde eles usam para os banhos. A gente também fez um acabamento muito, muito massa, em cima da chapa de compensado naval, que é o Tadelact. Então, daqui para baixo, onde vocês estão vendo que tem essa outra textura, essa outra cor, é outro material de revestimento. Esse material é muito legal, é a base de cal e ele faz a impermeabilização desse espaço. Então, não vai apodrecer as chapas, porque a água não consegue penetrar até a chapa de compensado naval. E o chão do box é muito bacana também, porque eles colocaram umas pedrinhas, uns seixos, e aí quando você toma banho, isso é que massageia o teu pé. Então, é uma sensação bem bacana, uma ideia bem legal para quem quiser construir e fazer algo semelhante. Bom, e vocês devem estar se perguntando agora, mas quanto custou essa obra? Olha só, de material ficou quase 12 mil reais, deu 11 mil e pouquinho. E se nós fôssemos considerar a mão de obra que a gente gastou aqui, somariam-se mais ou menos mais 13 mil reais. Então, a gente fecha essa obra com 15 mil reais. É uma obra bem barata, eu posso chamar de uma obra sustentável, porque a gente utilizou muito material de demolição e tem um conforto, uma harmonia sensacional. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa tour aqui na Tiny House, em Loft. e se vocês estão gostando do conteúdo do nosso canal, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e nos sigam nas mídias sociais, Instagram e Facebook. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, escreva aí que a gente vai conversar e vai mantendo contato. Muito obrigado a todos, até o próximo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho